Tô aqui sentado nessa mesa de bar Pirando a cabeça de engole, engole e não consigo parar Não sei se é coincidência ou coisa do amor Tá rolando a nossa música no ar Só depois da terceira garrafa que me fez lembrar Sem querer abrir suas fotos no meu celular E pra piorar o dono do bar aumentou o som E o cigarro que vai tirando o gosto do seu batom E eu abro a primeira garrafa com o isqueiro do cigarro E eu boto uma moda chanada e regaço no talo Pra tentar te esquecer Deixa eu beber, deixa eu beber E eu abro a primeira garrafa com o isqueiro do cigarro E eu boto uma moda chanada e regaço no talo Pra tentar te esquecer Deixa eu beber, deixa eu beber Até o amanhecer Deixa eu beber, negueiro Tô aqui sentado nessa mesa de bar Pirando a cabeça de engole, engole e não consigo parar Não sei se é coincidência ou coisa do amor Tá rolando a nossa música no ar Só depois da terceira garrafa que me fez lembrar Sem querer abrir suas fotos no meu celular E pra piorar E pra piorar o dono do bar aumentou o som E o cigarro que vai tirando o gosto do seu batom E eu abro a primeira garrafa com o isqueiro do cigarro E eu boto uma moda chanada e regaço no talo Pra tentar te esquecer Deixa eu beber, deixa eu beber E eu abro a primeira garrafa com o isqueiro do cigarro E eu boto uma moda chanada e regaço no talo Pra tentar te esquecer Deixa eu beber, deixa eu beber E eu abro a primeira garrafa com o isqueiro do cigarro E eu boto uma moda chanada e regaço no talo Pra tentar te esquecer Deixa eu beber, deixa eu beber E eu abro a primeira garrafa com o isqueiro do cigarro E eu boto uma moda chanada e regaço no talo Pra tentar te esquecer Deixa eu beber, deixa eu beber Até o amanhecer E eu boto uma moda chanada e regaço no talo E eu boto uma moda chanada e regaço no talo